Mas, se o Cris estivesse aqui, ia ser muito difícil o Cris não ser o que o Gustavo é hoje, tá ali no primeiro degrau, no primeiro patamar. Ô, Tremurito! Bom, eu sou o Guilherme Bento. E eu sou a Juliana. E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, de mais nem chão, deu um like aí pro Cristiano Araújo. Hoje ele merece mais de 5 mil likes, mas vamos atingir 3 mil likes. O like é muito importante pra esse vídeo especial que a gente montou aqui pra vocês. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. E a gente tá aqui pra agradecer o pessoal do Squad Nejo, JP, muito obrigada. Ele que fez esse roteiro do vídeo com muitas informações legais, interessantes. Pra tá lançando aqui mais conteúdo do Cristiano Araújo pra vocês. Todo mundo sabe que Cristiano Araújo era um baita artista e se tornou inesquecível pra todo mundo. Ninguém vai esquecer Cristiano Araújo. Eu acho que daqui 20, 30, 50 anos vão saber da história dele e da música dele, da arte dele. Então em homenagem a esse grande artista, hoje completam 6 anos que ele virou um anjo, né? Que ele se foi. Mas tá sempre aqui nos nossos corações. A gente vai fazer uma espécie de simulação de como estaria a carreira dele. Hoje com base no que ele fazia, né? Antes de falecer. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui pra vocês é uma mera brincadeira. E também acabamos pegando alguns fatos da época, né? Da carreira do Cristiano e traduzindo para os dias atuais. Vocês vão gostar do vídeo. Cristiano Araújo, gente, era um artista que sem dúvidas tinha muitas características de um grande artista nacional. E de uma pessoa que se manteria e não só se manteria, ele seria o topo do sertanejo, né? Se ele continuasse plantando o tanto que ele estava, né? No trabalho dele. Que ele estava à frente do tempo dele, né? Ele atendia diversos requisitos que demonstrava ser, sim, o principal artista da época. E se mantivesse até hoje os meados de 2021, a gente não tem dúvidas que ele seria o primeiro ou o segundo ali, batendo junto com o Gustavo Lima, podemos se dizer. E algumas características que chamavam muita atenção do Cristiano Araújo. Era sua qualidade vocal que era absurda. O show dele era animado e o cenário era totalmente inovador pra época. A abertura com lasers semelhante ao que é feito no exterior. Tinha uma grande base de fãs devido à sua qualidade e carisma. Uma equipe forte nos bastidores. Um cabeça forte na equipe do Cristiano Araújo. Era o Rafael Vanucci, que hoje em dia está com o Felipe Araújo. Ele tinha muitas ideias ousadas e inovadoras que a gente vai mostrar pra vocês. Sempre em busca da perfeição. Mesmo no auge, sempre manteve os pés no chão e a sua humildade. Vamos a mais um fato que demonstra que ele estaria gigantesco hoje em dia. Gente, o último DVD do Cristiano Araújo, que foi o Indecilis, contou com impressionantes 40 toneladas de equipamento. Então, pra você ter um parâmetro, em 2019, a festa do Pião de Barré contou com 60 toneladas de equipamento pra uma festa com duração de 10 dias. Então, pra um dia de gravação de DVD, o Cristiano Araújo contou com 40 toneladas. Só 20 a menos que a festa do Pião de Barré inteira. Lembrando que é uma comparação com a festa do Pião de Barré de 2019. Esse DVD do Cristiano foi em 2015. Olha a distância e ele já tava pensando a frente, a potência que era o DVD dele. Então, imagina o tipo de coisa que ele não estaria fazendo nos dias atuais. Imagina o nível de DVD, o nível de shows, né? A turnê nacional dele, até mesmo internacional, que ele poderia estar fazendo. Além disso, o cenário era todo com painéis de LED, que ia mudando de acordo com as temáticas da música. Algo totalmente à frente da sua época. Então, em 2019, a gente via muitas duplas, muitos artistas fazendo esse tipo de técnica, né? Na montagem, no cenário do show, de DVD. E ele já há muitos anos atrás, né? Pra gente é muitos anos, porque o mercado muda muito rápido. Já estavam implementando aí essas técnicas visuais, audiovisuais, né? Outro fato, turma, do Cristiano, é que hoje em dia as pessoas, parece que eles penam pra fazer um repertório bom, né? De qualidade, sempre buscam os mesmos compositores. E na época, o Cristiano Araújo, ele foi buscar alguns compositores que não tinham muita fama, assim, como hoje em dia. Como um exemplo, a música de composição da Marília Mendonça, que é a música É Com Ela Que Eu Estou, de 2014. Em 2013, ele apostou na cantora e compositora, na época só a compositora, Maraíza, com a música Casa Indefinido, gente. A Maraíza, provavelmente, já era uma compositora conhecida no mercado, porém, né? Ele decidiu essa oportunidade, porque era um nome novo ali pras músicas da época. Outra música e outro sucesso do Cristiano, em 2012, Mente Pra Mim. Ele dá uma oportunidade ali pra um compositor chamado Matheus Aleixo, que não conhece. O Matheusinho, do Matheus Cauã. É muito bom notar outro fato, gente, que é um espelho, é uma lição pra muitos artistas de hoje. O carisma, a humildade que o Cristiano Araújo tinha com cantores que estavam ingressando no mercado, começando. Ele tinha muitas amizades com compositores que queriam virar intérpretes. E até hoje existe isso, só que tem alguns artistas que não dão oportunidade. Vamos mostrar com quem ele gravou, ó. Gravou com a dupla Mayara e Maraíza, né? No DVD que estourou as meninas em 2015, a música Se Olha no Espelho. Foi uma música que estourou também muito, porque logo após, né? Depois de alguns meses, o Cristiano veio a falecer. Então foi uma música que se tornou um sucesso das meninas também. Coloca um vestido e um papo vermelho. Outra dupla que ele deu a oportunidade é a dupla Israel Rodolfo. Rodolfo, ele participou do primeiro DVD da dupla cantando a música Chora Por Amor. Aquela... Chorar por amor não é defeito. No DVD Marque Evidente, que teve a participação do Jorge Matheus e tudo mais. E chorar por amor não é defeito. Defeito é ficar sozinho, sem ninguém no coração. Lá em 2012, Cristiano Araújo gravou com quem, gente? Zenete Cristiano, a música Pra Não Te Perder. Em 2012, Zenete Cristiano veio estourar mais pra frente. Também gravou em 2015, no DVD Ciclos com o Gustavo Mioto, Jeitinho de Amar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre números do Cristiano Araújo, principalmente em relação ao seu canal do YouTube. Mesmo após sete anos do seu falecimento e sem nenhum lançamento novo, Seu número de inscritos no YouTube é de 3,37 milhões de inscritos. Isso acaba superando grandes nomes da música sertaneja, como... Como Michel Teló, que tem 2,8 milhões de inscritos no seu canal. E Israel Rodolfo, que tem atualmente 2,3 milhões de inscritos. Imagina quanto de inscritos que ele não teria hoje em dia. Supera também nomes da nova geração, como Guilherme Benuto, que tá com 1,2 milhões de inscritos, né? Estão sempre fazendo lançamentos. E Diego Vitoruco, que é um grande nome de 2021, 2020, que estão com 2,3 milhões de inscritos. Loucura. E até fenômenos de outros segmentos, de outros ritmos, que tá muito forte hoje em dia, Pisadinha, Obrega. O Thierry, ele tem ainda mais inscritos que o Thierry. E o Thierry atualmente tem 3,1 milhões. E o Tarcísio, do Acordeon, eles têm apenas, não, né? É inscrito pra caramba. 1,71 milhões de inscritos. Então, sete anos atrás, o Cristiano já estava acima de todos esses artistas. A gente sabe que música não é concorrência, nem nada. Mas a gente tá usando como fato, pra você ver como o Cristiano Araújo estaria hoje em dia. Sem dúvida, ele estaria com mais de 10 milhões de inscritos. E ele foi um dos primeiros artistas, assim, a ter força na internet, né? Porque em 2015, gente, a internet pro sertanejo já existia, mas não era a mesma força que tem hoje, né? A potência que as pessoas investiam. Pro Cristiano Araújo ter o maior canal no YouTube em relação ao cantor sertanejo, durante esses seis anos, ele teria que ter, ganhar 2,5 milhões de inscritos a cada ano. E eu acho que isso não seria uma coisa muito difícil. Até porque hoje em dia tem muitos em relação a impulsionar vídeo, investir em vídeo e tudo mais. É, aquela história, se ele continuasse plantando do jeito que ele estava, hoje ele estaria colhendo coisas absurdas, que a gente tá fazendo uma simulação aqui, né? Que não é nada muito certeiro, mas estaria, assim, entre os maiores do Brasil, com certeza. Mesmo com o Spotify não sendo tão popular na época, né? Que o Cris estava lançando seus últimos trabalhos, Ele coleciona bons números na plataforma, como 1,3 milhões de ouvintes mensais, gente. É muita gente, todo mês ali, escutando as músicas dele. E ele é semelhante, né? Os resultados dele no Spotify é semelhante a alguns artistas como Eduardo Costa, Lucas Lucco, Vitor e Léo, Paula Fernandes, João Neto e Frederico e Jades e Jadson, que são artistas que estão sempre fazendo lançamentos. O Cris, sem fazer lançamento nenhum, né? Na carreira dele, sem fazer lançamento nenhum, nos últimos seis anos. Ele deixou algumas músicas gravadas, mas nenhuma foi lançada ainda. Mesmo assim, se mantém no topo, né? De ouvintes mensais. Sacanagem. A evolução vocal e a ascensão de Felipe Araújo possibilitaria uma parceria dos dois em shows. Seria muito interessante, né? Ver os dois dividindo o palco, cada um com suas músicas. Se engana quem pensa que o Felipe só começou a cantar depois do falecimento do seu irmão. Pra quem não sabe, ele cantava anteriormente com o PH, que hoje era a dupla PH e Michel. E o Cristiano acabou até fazendo parceria, né? Participação em um DVD dos meninos. Foi muito massa. Portanto, gente, não seria muito difícil imaginar. Seria muito provável que os dois teriam muitos projetos juntos, como festivais, projetos com shows, ou até mesmo escritórios juntos, né? Eu acho que seria muito possível, muito provável. Visto que o Cristiano tinha uma visão muito ampla do mercado e muito ampla da carreira dele. Tanto é que ele foi um dos primeiros, se não for o primeiro artista, a levar um fotógrafo pra estrada, pra mostrar os bastidores, o tamanho que o Cristiano era por esse Brasil afora. E ele quebrava muitos recordes, turma. Sempre quebrava recordes em relação à bilheteria, em todos os rodeios que ele ia. Eram recordes atrás de recordes. Então, imagina como seria o Cristiano Araújo. Acho que os estádios de hoje em dia seriam pequenos pro tamanho que o Cristiano estaria hoje em dia. Isso tudo sem muitos apoios da grande mídia. Tanto é que após o falecimento dele, houve aí o desrespeito do jornalista Zeca Camargo. O grandioso Zeca Camargo. É, pra você ver como... E o Zeca Camargo, a opinião dele era que o Cristiano Araújo não seria tão conhecido pra tanta movimentação pela morte dele. É, mais ou menos isso que ele quis dizer. Pra você ver como a mídia ainda não olhava tanto pro Cristiano Araújo, não respeitava tanto a carreira dele como deveria, pro tanto que ele fazia. Então, hoje, eu acho que ele seria muito mais reconhecido pela mídia, né? Pela Globo, que muita gente aqui tem raiva. Mas é importante pro artista ter esse reconhecimento, né? É uma potência da mídia de hoje em dia. Uma potência que, infelizmente, a gente tem que assumir que é. Então, isso só com a internet. A gente só tá trazendo dados da internet, dos fãs, que o Cristiano Araújo conseguiu romper muitos obstáculos e muitas barreiras no universo sertanejo. E aí, turma, o que vocês acharam do vídeo? Comenta bastante aí, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Aqui é um vídeo de carinho aqui pro Cristiano, pros fãs. A gente sempre falou bem aqui do Cristiano, a gente sempre fez muitos vídeos. Se você não viu, eu vou deixar uma playlist aqui com os vídeos que a gente fez do Cristiano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like. Valeu, JP, Squad Nejo. Tamo junto. Tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho. Vamos. Beijo, gente.